Volta! Espera! Pega a carona! Oh meu Deus! Opa! Onde é que faz? Onde é que faz? Eu vou pegar a carona por quê? Pera aí! Meu Deus do céu! Para trepar o trabalho! Aqui minha linda! Pode ser aqui! Ajuda aí para mim! Opa! Eita! Olha o bicho todo direitinho! Vamos embora! Chega aí! O chutebeiro me pega trepado aqui em cima não! Não, mas não tem ciúme! Não tem ciúme! Olha! Tua galopão! Como é seu nome? Meu nome é Andrei! Vamos embora então Carolinha! Aqui de cima é uma beleza! Aqui de cima é uma beleza! Vamos botar os 5 para a gente não rodar com a boca ainda ali! Para dar ainda com a boca ali para quebrar o treino da frente! Isso! Pera aí! Ai meu Deus! Que emoção gente! Tua trepada aqui em cima no alto! É! Tu nunca trepassei no alto! Nunca trepei no alto Andrei! Vem aqui! Vai! Tô nervosa! Calma! Calma! Bota o... Tô prendida! Tô prendida! Porra! Mostra lá para ver como é que a gente tá na altura! Querido! Cozarada! Ó! Ó! Olha lá! Aqui desce para... Chimite! Chimite! Para conselheiro! Vou ficar lá na casa de polos! Ah é? Conhece ali a casa de polos? Vou reto então! Floripa! É! Toca reto! Deixa pra mim! O teu caminhão entra ali não? Fazendo qualquer negócio! Qualquer coisa a gente encolhe a barriga! É! Isso aí! Colhendo a barriga que ele já entra né! Vai! Vai! E daí? Teus caras não tais trabalhando muito não? Graças a Deus! É? Estamos com saúde e nós temos que trabalhar! É! Toca no pau! Não tens um empreguinho para o Tibero não? Tenho! Ele é trabalhador! O que é que o Tibero sabe fazer? Ah! Ele trabalhou muito tempo de coveiro! Ah é? Aham! Ah então! Sabe matar peixe lá com uma... Sabe beber cachaça também ele sabe que é uma beleza! Se ele trabalhou com coveiro ele sabe fazer buraco! Sabe buraco é coelho! Ah! Então se ele sabe fazer buraco nós temos um serviço para ele! É mesmo é? Claro! Vai vir que eu vou arrumar um serviço para o Tibero! Vai! Vai! Com certeza! Peguei uma carona ainda vou arrumar um serviço para um homem desses! Ah! Que que ele pode fazer? Fazer buraco para a plantação? Se eu trabalho com entulho nós temos que enterrar um entulho! Ele pode fazer um buraco para nós... Não! Ele pode ser um entulho! Coitado! Já enterra ele! Não! Não faz isso que te vai! Ele não é o pai dos teus filhos! Ah! Meu filho! Pega ele dois dias para eu viver contigo! Pega! Ó! Cuidado aqui para que nós temos uma cruzação né? É verdade! É! Aqui a cruzação! Tu é grande mas não é doxo! Aguenta ai meu filho! Pera ai rapazinho! Pera ai que vai de amor hein! Vai! Vai! Eu vou ficar ali a... Meu Deus do céu! Já até poipei uma... Umas pernadas! Poipei! Ah! Já ganhei o dia hoje! Caminhão a trepada! Meu Deus do céu! Ai meu Deus! A santa! Se a santa me vê aqui dentro caminhão! Amanhã ela conta para mim! Ah! Não! Descrando que a gente não vai fazer pelo! É que tem muita gente que são falador! É! Não pode ver nada! Não pode ver a gente! Nada que já fale! Aí já chega tudo distorcido! Ah! A maricocinha andou a trepada lá na cidade! Ai! É! Meu filho! Eu não conheço a raça! Vou puxar a sineta! Peeeeee! Já parou! Já parou! Chegamos aqui na casa de bolos! Comprar um bolinho! Querido! Obrigado! Obrigado também! Tudo bom! Deus te abençoe! Olha! Não esquece a sobrinha! Não! Agora pode só trepar não! Cuidado ai! Cuidado! Cuidado! A pessoa mesmo que mete essas coisas! Para agora não tem condições! Vai botar fogo! Uou! Valeu estimado! Uou! Vai pro Deus! Tô! Eu sei! Todo dia nessa estrada! No volante eu penso nela! Já parquei no para-choque no coração e o nome dela! Cheguei aqui na casa de bolos! Tchau!